Já procurei bastante, mas agora vejo muito mais Quando olho ao redor a mata em flor Tudo é vida, vou achar, eu sei, meu tesouro Vem aqui aonde estou Vai ser bem assim, como eu sonhei pra mim Logo, logo, algo me diz, vai chegar O bem que eu sempre quis pra me fazer Feliz Feliz